Imagina uma carabina pequena, compacta, leve, que tem um desempenho bem próximo de uma PCP e você não precisa usar compressor, bomba manual, carregar cilindres, cuba, nada disso. Quer conhecer essa danada? Assista este teste prático. Acompanhe! Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês um teste prático que eu esperava há muito tempo para fazer e aí graças ao apoio da chefe Gisele do Brasil, importadora da Artemis, estou aqui com a Artemis CP2 no calibre 4,5. Pois bem, essa Artemis CP2, esse modelo não é novidade no Brasil, ele já está no Brasil há bastante tempo. Eu tenho uma CP2 5,5, uma carabina, uma arma híbrida, na verdade, de pressão muito boa. Vai aparecer o card aqui em cima para vocês assistirem, o review da CP2 5,5. Por que ela é híbrida? Porque ela te permite tanto, aqui ó, ser usada como carabina como como pistola, tá ok? Aqui ela está montada na versão carabina, coronha vazada tipo skeleton, pistol grip, telha, ela está montada como uma luneta com a shooter barra Ruger 3 por 9,32 AO, compacta, se deu muito bem com ela, adaptador monoshot, sendo que ela vem com dois magazines para multishot, cano longo sem supressor, porque ela também vem com supressor. Por que eu estou fazendo esse teste prático agora? Porque essa aqui é a versão 4,5 da CP2. A FXR importava até então somente a versão 5,5. Muito boa. Meu, a CP2 5,5, para quem assiste lives aqui no canal sabe que eu, Rondon, a gente está sempre indicando. E agora ela está, veio na versão aqui, na versão 4,5 e eu estou fazendo o teste prático dela. E, gente, é muito interessante ter uma carabina dessa na versão 4,5 também. Por que? 4,5 é um chumbo mais barato, então você, pelo mesmo preço de uma lata de chumbo 5,5, você leva o dobro de chumbos 4,5. É uma arma leve, é uma arma de CO2, ela trabalha com essas ampolinhas aqui de CO2, ó. Então, essa ampolinha, ela fica aqui dentro desse compartimento, ela fica aqui dentro. E aqui está o gás carbônico, CO2 é gás carbônico que vai impulsionar os chumbos. Por isso que ela é um tipo de PCP, porque PCP significa Pre-Charged Pneumatic, ou seja, gás sob pressão previamente comprimido, que também é o CO2. Então, as PCPs usam ar respirável e, no caso dessas armas como a CP2, a gente usa o CO2, que ele fica aqui na forma líquida, pelas próprias características físicas do CO2, fica na forma líquida aqui dentro e se transforma em gás quando você vai fazer o disparo. E, gente, essa arma é muito gostosa de atirar. Por que? Porque ela é bem pequena, ela é bem leve. Aqui, ó, eu montei ela aqui num apoio mecânico. Então, ela está com o frontrest da Rossi e aqui atrás um rearrest de couro que eu já tenho. E vocês podem ver como ela fica bem apoiada. Então, ela permite um tiro de precisão apoiada. Você quer atirar com ela no modo pistola, em pé sem apoio? Sim, é possível. Quer atirar com ela em pé sem apoio, no modo carabina? Sim, é possível. E até melhor do que numa carabina tradicional, porque ela é muito mais leve. Por ser compacta, você consegue uma posição de tiro mais estável, tá ok? Vamos lá, então, para o teste prático dessa arma. Não é review, porque o review eu já fiz da CP2 5,5, mudou só o calibre. Então, lá eu faço bastante coisa. Neste teste prático, eu vou fazer testes e o vídeo com ela na versão carabina, né? Na versão carbine, que é o que o pessoal mais utiliza, né? A versão pistola dela, o pessoal utiliza geralmente para plinking, eu inclusive. Então, eu vou fazer todos os testes com ela de precisão, de cronografagem, dela na versão carbine. Tá ok? Vamos, então. Tradicionalmente, como eu faço com as PCPs, teremos primeiro cronografagem. Logo em seguida, teste de precisão a 25 metros. Aí, eu quero ver o plincão com ela, como vai ser. Porque eu sei que na versão 5,5, ela tem mais potência, até pelo peso maior do chumbo 5,5. Agora, vamos ver no 4,5, como que vai se dar esse trabalho com as distâncias, em termos de precisão. Eu acredito que ela não vai ter o mesmo desempenho que a versão 5,5, para além dos 50 metros. Mas, é uma arma que, se for bem até os 50 metros, já está de muito bom tamanho. Então, acompanhem, porque essa danadinha aqui, olha, promete. Pois bem, atiradores, vamos aí ao início dos testes de precisão, né? Com a cronografagem da Artemis CP2, calibre 4,5. Ela gostou desses chumbos aqui. Rifle Premium Round. É chumbos de 8,33 grains. Ele, no 4,5, é um chumbo considerado um pouquinho, vamos dizer assim, ele está no comecinho ali dos chumbos pesados. E a cronografagem que eu consegui com essa arma, muito boa. Olha, gente, eu estou atirando cedo, está frio. Na hora que eu cronografei ela, embaixo aqui da cobertura do clube, estava fazendo, marcando no termômetro, 15 graus. Então, vocês têm que considerar que essa cronografagem muda, assim como a autonomia, para dias mais quentes. O que acontece? O CO2, ele reage muito à temperatura. Então, quando é mais frio, as armas do CO2 tendem a ser menos potentes, o VO a ser menor e a autonomia a ser menor. Em dias quentes, sobe a potência, sobe a velocidade de disparo e sobe a autonomia. Então, é inclusive uma arma que, eventualmente, eu quero fazer um teste prático com ela, novamente, num mês de verão, para a gente ver o comportamento dela num dia quente, tá ok? Mas vamos lá, com os chumbos Ripley Premium Round, média de velocidade de disparo de 157 metros por segundo, uma velocidade bem esperada aí, para essa arma, nessa temperatura, e aí, muito boa para disparos a curta e média distância. Spread, gente, spread de PCP top, 2,3 metros por segundo. Gente, tem muita PCP que não chega nesse spread tão baixo. Então, o spread é excelente para uma arma de CO2. Fazendo as contas, com esse chumbo na boca do cano, ela oferece 7 joules. É uma arma de baixa potência, como eu disse para vocês, excelente para tiros a distância curta, média, um pouquinho mais longa, e que não vai destruir tudo ao seu redor, o que é muito bom para muitos atiradores. Em termos de ruído do estampido do disparo, é interessante que, como eu disse para vocês, ela vem com um supressor de fábrica que você pode colocar e retirar. E, na verdade, não é bem um supressor, ele acaba sendo um atenuador. Porque o supressor, o que ele faz? Ele diminui o estampido, o volume do estampido do disparo. O atenuador modifica, vamos dizer assim, a tonalidade do estampido. Então, se ele é muito agudo, ele se torna muito grave. E ouvidos humanos percebem muito melhor ruídos agudos do que graves. Então, quanto mais grave o ruído, menos ele chama a tensão. Por que eu falo que é um atenuador? Porque a medida em decibéis foi a mesma. 108 decibéis, lembrando que um bater de palma forte é 98 decibéis. Já é uma arma com um estampido muito baixo. Agora, quando você coloca esse supressor barra atenuador, o estampido fica muito mais abafado, ele fica muito mais grave e acaba chamando a tensão muito menos. Tá ok? Em termos de autonomia, gente, CP2 sempre foi muito boa de autonomia. Como eu disse pra vocês, a autonomia vai variar de acordo com a temperatura ambiente. Como a gente tá no inverno, óbvio, você vê, tô até de casaco, a autonomia vai ser um pouco menor. Em dias quentes, a autonomia vai ser maior. Nesse frio, autonomia, gente, 50 disparos com uma ampola de CO2. Gente, é uma autonomia excelente. É o suficiente para uma ótima sessão de tiros. Isso ao custo de quê? 4, 5 reais uma ampola de CO2. Em dias quentes, tranquilamente, essa autonomia vai ficar aí na casa dos 70 disparos. Fica melhor ainda. Ou se você atirar, por exemplo, nesse inverno, você atirar à tarde que tá mais quente, tranquilamente, que essa autonomia vai chegar a 60 disparos. Gente, é muito bom. Considerando que a ampola é muito barata e que você não vai precisar usar bomba manual, você não vai precisar compressor, você não vai precisar de cilindro de escuba. E vocês viram, 25 metros, gente, olha aqui. Precisão de PCB. Vamos lá, teste de precisão a 25 metros, atirando com a arma apoiada, apoio mecânico na frente, sandbag atrás, luneta 3x9, 32. Ela tá no 9x. Chumbos, rifle premium round, alvos a 25 metros. Vamos lá. Eu tô atirando no monoshot, que é o melhor para precisão, tanto pra PCP quanto pra CO2. Aqui, foi a primeira sequência de disparos, eu tenho aqui 5 disparos, ó. Aqui, ó, vai dar um... deixa eu colocar num lugar que dê um contraste melhor pra vocês verem, ó. Aí. 5 disparos bem agrupadinhos, só que pegando baixo. Daí, o que que eu fiz? Fiz a correção, a compensação, aqui já foi pro centro do álbum, ó lá. 5 disparos, temos aqui 2x, 2x e 3x10, todos pegaram aqui no centro do alvo do 10, tá? Como eu disse pra vocês, a autonomia dela é de 50 disparos. Então, eu coloquei a ampola, fiz a primeira sequência de disparos, beleza. Aí, fiz a correção, daí eu falei assim, vou fazer um agrupamento com os últimos 10 disparos, ali quando ela já tá chegando no finalzinho da ampola, pra gente ver se dá mudança, porque aí, lá no finalzinho dos 50, pros 44, 43, já vai dar uma diferença de pressão, né, e muda um pouquinho a precisão. E no finalzinho da ampola, a precisão foi essa. Abriu um pouquinho mais o agrupamento, e baixou um pouquinho o ponto de impacto, mas continua sendo muito bom. Ou seja, se eu tivesse atirando, por exemplo, em tampinhas de garrafa, a 25 metros, desconsiderando erros do atirador, acertaria todas as 50 tampinhas de autonomia que eu tenho nela. Muito bom, né? Vamos agora, por plincão, umas distâncias um pouquinho maiores que 25 metros. Pois bem, gente, hora de atirar a distâncias maiores que 25 metros com a CP2, 4,5, mas, infelizmente, eu fiz uma tranqueira. O que que eu fiz? Eu esqueci de trazer as câmeras de longa distância, que eu foco no alvo, né? E tô com uma câmera só, hoje é sexta-feira, eu preciso terminar isso aqui pra colocar no ar pra vocês esse review, e não vai dar tempo de eu voltar no clube. Então, o que que eu vou fazer? Excepcionalmente dessa vez, eu vou ter que usar essa câmera que eu tenho aqui, a qualidade de imagem vai ficar um pouquinho limitada, mas eu vou fazer assim mesmo pra não atrasar com esse review pra ir pro ar, tá ok? Mas, da próxima vez, não esqueço a câmera mais. Vamos lá? Pois bem, gente, eu tentei deixar a câmera na posição de tiro, mas essa câmera é pra curta distância, então eu tive que trazê-la com o tripé pra mais perto do alvo. Alvo a 50 metros. Eu tô lá na baia de número 3, com a CP2. E o nosso alvo de hoje é o nosso velho amigo, o dinossauro cor-de-rosa. Ele tá ali. Vou dar um zoomzinho a mais. Então, esse dinossauro cor-de-rosa, gente, tá a 50 metros, distância extrema pra CP2, considerando a potência que ela tá, né? A velocidade de disparo. Mas vamos ver o que eu consigo fazer, fazendo compensação visual na luneta. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Pois bem, como vocês puderam ver, mesmo a uma distância, vamos dizer assim, bem extrema como essa, 50 metros pra uma arma de CO2 de baixa potência, a CP2, 4,5 milímetros, foi capaz de acertar e fazer um barulhinho aqui no nosso amigo, o T-Rex, cor-de-rosa. Não é a distância, vamos dizer assim, ideal pra essa arma. Latinhas de refrigerante aqui, tranquila, se você quiser fazer um clink mais extremo, né? Mas a praia dessa arma aqui, realmente são as distâncias aí, até 30, 35 metros, ela vai se sair muito bem. A partir dos 35, vai começar a degradar a precisão, por conta aí da baixa velocidade de disparo. E antes que você pergunte, nossa Charles, eu posso comprar essa arma e aumentar o transferporte, deixá-la super potente? Não, gente, porque velocidade de disparo em arma de CO2 é dada pela própria característica do CO2 e não tem como fazer diferente de armas de PCP com ar respirável. Pois bem, o que eu acho dessa arma? Eu não vou fazer aquela pontuação, porque aquela pontuação foi bolada, foi pensada para carabinas tradicionais, não de CO2. Vou falar pra vocês três coisas que eu gostei e três coisas que eu não gostei tanto, ou gosto tanto na CP2, principalmente na CP2 4,5 milímetros, tá ok? Vamos lá, primeira coisa que eu gostei muito dela, a autonomia, mesmo fazendo frio, uma ampolinha dessa aqui foi o suficiente para 50 disparos muito bons, você aproveita muito bem. Do primeiro ao quinquagésimo disparo. E, gente, isso aqui você carrega no bolso, não pesa nada, dá muito menos trabalho que uma bomba de PCP manual, que um cilindro escuba, que um compressor, shoebox, você leva no bolso. Inclusive, fica a dica, em dias frios, sempre leve suas ampolas no bolso, porque o teu calor corporal vai esquentar a ampola e a tua arma vai trabalhar melhor, tá ok? Segunda vantagem da CP2 4,5 milímetros, ela é muito compacta. Olha aqui, no modo carbine, gente, olha que arma compacta, leve, muito portátil, gostosa de atirar, completinha nesse pacote aqui. Ah, mas eu quero usar mira aberta. Ela vem com mira aberta. Ah, mas eu quero usá-la como pistola. É só você tirar a coroa e colocar o cano curto. O que é a terceira vantagem? Ela é uma híbrida. Então, você tem duas armas em uma. Pistola e carabina. O que eu não curto muito na CP2? Primeira coisa, de fábrica, o gatilho é um pouquinho pesado. Afeta a precisão mais fina. Dá pra dar uma... Tem aí umas receitinhas de você dar uma melhoradinha nesse gatilho. Tem que saber fazer, mas... De fábrica, ele é um pouquinho pesado pra um tiro de precisão. Até porque essa arma não foi pensada para tiro de precisão. Segundo, o ideal pra você usar com essa arma é uma luneta curta, compacta como essa aqui. Se você for usar uma luneta tradicional, você vai ter que retirar essa alça de mira. Por quê? Porque ela pode encostar aqui, a não ser que você use um mount alto, o que pode atrapalhar na regulagem da luneta. E pra tirar essa alça de mira aqui, você tem que soltar uns parafusos. Não é uma coisa que é só encaixar e desencaixar. Terceira coisa, eu acho que falta uma textura aqui nesse grip. É um polímero legal, mas falta uma textura. Eu acho um pouquinho liso aqui. Se tivesse aqui um zingrinado, ia dar uma pegada melhor, mas você acaba se acostumando e existem soluções pra isso também. Enfim, se você quer uma arma com as vantagens de uma PCP, mas que não seja destruidora, que te dê uma precisão excelente a 25 metros e vá bem até uns 35 metros e permita até acertar latinha a 50 metros, silenciosa, que não precise de investimento em bomba manual, compressor, essas coisas, e que também possa ser usado tanto quanto carabina como pistola, com certeza a Artemis CP2 vai te atender. Se você quiser um pouquinho mais de potência, vá de CP2 5,5. Se você quer menos potência, menos destruição, precisão excelente e também mais econômica, porque o chumbo 4,5 é bem mais barato que o chumbo 5,5, considerando o preço por chumbo, considerando o preço por chumbo, que é o dobro de chumbos numa lata 4,5, considerando 5,5 o preço igual, então a metade do preço que está valendo, a CP2 4,5 vai te atender muito bem. Quer mais informações desse modelo? Assista lá o review da CP2 5,5. Tudo que eu falo lá no começo, mostro ela com a versão pistola, versão carabina, vale para essa aqui. Espero que vocês tenham gostado, dúvidas e comentários, deixe aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like muito importante para o canal, se inscreva para não perder próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho